Na Rússia, o líder da oposição ao presidente Vladimir Putin está em coma na unidade de terapia intensiva de um hospital da Sibéria. Os assessores de Alexei Navalny acreditam que o político tenha sido envenenado depois de beber chá durante uma viagem de avião. Segundo os médicos, Navalny tem quadro de saúde estável. O político lidera uma fundação de combate à corrupção que já denunciou nomes do alto escalão do governo.